O documento de cooperação que prevê a criação do Centro Internacional para Segurança Pública no Brasil foi assinado pelo governo brasileiro e a agência da ONU responsável pela prevenção de crimes e de abuso de drogas, a ONU-DC. O Centro Internacional para Segurança Pública vai produzir, coletar e analisar os dados de segurança divulgados pelos órgãos do governo federal e também da sociedade civil. A ideia é usar o estudo desses dados para pensar em políticas públicas para melhorar a segurança no país. Nós estamos trazendo a expertise, o conhecimento, a competência da Organização das Nações Unidas através da sua agência, a ONU-DC, que cuida de combate ao crime e às drogas, que tem 73 escritórios espalhados em todo o mundo, para nos auxiliar na produção de informações, de inteligência, de dados que permitam crescer, alavancar, ampliar o combate ao crime organizado, à violência e reduzindo a insegurança no Brasil. A previsão é que o Centro comece os trabalhos dentro de dois meses e meio, além de analisar o perfil dos crimes cometidos no Brasil, vai avaliar o sistema prisional, o tráfico de drogas e a segurança nas fronteiras. Nós moramos no continente que tem mais violência, o continente mais desigual e nós temos que trabalhar em políticas públicas, insisto, baseadas em evidência para dar uma solução.